Essa é a ferramenta para montar os anéis no pistão, provavelmente muita gente não conhece ela, ela é uma alternativa muito utilizada para se montar anel também, quem não gosta de montar na mão, eu prefiro montar na mão, mas vou estar mostrando essa ferramenta para vocês hoje. Vamos lá meu parceiro, vai estar aqui nosso parceiro aqui de Ligoso, vou estar demonstrando para vocês, olha para vocês, o anel encaixa aqui embaixo, certo? O bolicate, ele abre, no momento que ele abre, observe para vocês verem que naquele momento ali ele permanece aberto, você no controle, vamos colocar o pistão ali, o anel encaixa perfeitamente na aleta onde ele trabalha. Está aí para vocês verem, olha, está aí galera, onde muitos ainda não conhecem, está aí, olha, alicate para montar anel de segmento, ou seja, anel de pistão, beleza? Está aí uma ferramenta que muita galera da mecânica aí que monta motor e às vezes ainda não conhece, beleza? Valeu galera, um abraço a todos aí e até a próxima. Não pode ver o detalhe, eu deixo aí, valeu!